Fala fera, tranquilo? Professor Ives Urquiza do Física Total em mais um vídeo aqui na parceria do Enem em Ação. Esse projeto que uniu o professor Gustavo Viegas de Matemática lá do grupo Matemática para Enem em Vestibulares, professor Paulo Valim do Química em Ação e o professor Arthur do Quinapse Vestibulares. Toda semana nas quartas-feiras um novo vídeo. Vem aqui acompanhar, ok fera? Hoje a gente vai falar sobre um exemplo do que pode ser cobrado sobre a habilidade 1. A habilidade 1 fera, acompanha aqui. A habilidade 1 pede que você seja capaz de reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, atenção agora fera, relacionando-os aos seus usos em diferentes contextos. E dentro desses diferentes contextos, feras, a gente pode fazer muitos exemplos diferentes. E talvez um dos exemplos que seja mais simples e comum da gente reconhecer é, por exemplo, o fenômeno de reflexão e a ele associado o eco. Acompanha aqui. Vamos lá, hoje falando da habilidade 1. A gente que já discutiu no vídeo anterior as habilidades mais cobradas, essa habilidade 1 é uma habilidade que apareceu em todas as provas de 2009 até agora fera. E essa habilidade, como a gente já discutiu, está relacionada com fenômenos ondulatórios. Aqui, fera, é importante você lembrar que os fenômenos da óptica também estão incluídos como fenômenos ondulatórios. Então, quando você estiver estudando reflexão de luz, refração da luz, você está estudando fenômenos ondulatórios. Dentro dos fenômenos ondulatórios, a gente podia listar vários. Entre eles, reflexão é um dos mais comuns. A gente estuda bastante na escola, também refração. A gente normalmente fala na escola também sobre difração. A gente fala sobre interferência. A gente tem como exemplo, algumas vezes, também discutido em sala de aula, normalmente lá no segundo ano, em algumas escolas no terceiro ano, o chamado efeito dopla. É, falando um alemão bonito, dopla. E a gente pode falar de outros também, a gente pode falar da chamada iridescência, que está relacionado com uma interferência. A gente pode falar do efeito dopla-fisor, que é especificamente para luz. E em cada um desses, fera, a gente pode falar desdobramentos e usos. A gente pode falar, por exemplo, de ressonância e lembrar de micro-ondas, entre outros exemplos. Só que hoje, em particular, a gente vai tratar uma questão sobre reflexão. E a reflexão, para entender, a chamada ecolocalização. O ouvido humano, fera, para processar o impulso sonoro, a onda sonora que atinge o ouvido, tem toda uma estrutura. Do tímpano, até chegar na cóclea, eu vibro um conjunto de ossos. O tímpano vibra. Essa vibração provoca que um ossiclo chamado martelo bata em outro ossiclo chamado bigorna. Esse mova um ossiclo chamado estribo. E a partir daí, vibre a cóclea. Dentro da cóclea, um conjunto de cílios se move e isso transforma o impulso mecânico em bioelétrico que vai para o cérebro. Durante um intervalo de cerca de 0,1 segundo, se um segundo som igual ao primeiro chega ao ouvido, há um reforço da primeira informação e o cérebro não diferencia como sons diferentes. Contudo, se o intervalo de tempo for maior do que 0,1 segundo, atenção, fera, se o intervalo de tempo entre dois sinais iguais, que a gente vai chamar de tempo de eco, for maior que 0,1 segundo, o ouvido humano reconhece como duas informações diferentes. E é por isso que você tem aquela sensação de repetição. Você chega na frente de uma quadra, por exemplo, uma quadra bem grande, e você grita alô, aí você escuta alô, alô, alô. Isso acontece porque o tempo entre duas informações iguais superou esse 0,1 segundo. Isso para o ouvido humano. Então, para o nosso ouvido, a gente escuta um eco a partir daqueles impulsos que chegam com uma diferença, com um atraso de 0,1 segundo. Lembrando que para haver eco, é preciso que haja uma reflexão. O sinal sonoro vai e volta. E nesse ir e vir, até chegar no ouvido humano, tem um intervalo de tempo maior que 0,1 segundo. Entre a fonte, o obstáculo e o retorno para o ouvido, considerando aqui a fonte posicionada na mesma posição que o ouvido, esse ir e vir tem que demorar 0,1 segundo ou mais. Mais de 0,1 segundo, você escuta como dois sinais diferentes. A gente vai agora tentar entender como calcular informações relacionadas ao eco. Acompanha aí. Olha aí, Fera, acompanha aí na imagem. Veja que aqui a gente tem uma fonte que produz a onda sonora e aqui um obstáculo. E a separação eu chamei aqui de D. Essa fonte produz uma onda e essa onda se propaga no espaço e vai atingir o obstáculo. Se a gente desenhar aqui um raio, o tempo que a onda demora para chegar até o obstáculo depende dessa distância e depende da velocidade de propagação da onda no meio. Ora, se a gente tiver um meio ordinário onde a velocidade de propagação é constante, a gente pode dizer que o tempo que demora para o impulso que saia da fonte chegar até o obstáculo, o tempo de ida do pulso é dado pela razão entre a distância que separa a fonte do obstáculo e a velocidade de propagação do som no meio. Quando essa onda atinge o obstáculo, ela é em parte absorvida e em parte refletida. E aí, quando ela é refletida, ela vai gastar um outro intervalo de tempo para retornar para o ponto de origem. Se não houver deslocamento relativo entre a fonte e o obstáculo, o tempo de volta dessa onda será igual ao tempo de ida. E por conta disso eu posso dizer que o tempo de ida é igual ao tempo de volta, que é a distância que separa a fonte do obstáculo dividido pela velocidade do som. O tempo de reflexão, ou o que a gente chama de tempo de eco, é o intervalo de tempo de ida mais o de volta. É o tempo de ir e vir da onda. Ora, se na ida é d sobre velocidade do som e na volta também é d sobre velocidade do som, a soma da ida com a volta vai dar duas vezes distância sobre velocidade do som. E para o ouvido humano, quando isto é maior que 0,1 segundo, a gente escuta os dois sons separadamente. Perceba, fera, que só fazendo uma manipulação simples aqui, eu posso mudar de posição velocidade U2 e achar que a distância que separa a fonte do obstáculo é dada pelo produto da velocidade do som vezes o intervalo de tempo do eco, tudo isso dividido por 2. Veja que se você conhecer a velocidade de propagação do som no meio e conseguir medir o tempo de ir e vir do som, você pode calcular e determinar a distância que separa a fonte do obstáculo. Esse é o princípio de funcionamento dos sonares, fera. Nos navios e submarinos, uma onda sonora é produzida e essa onda, ela percorre a distância que separa o navio do obstáculo e volta. E o processador encontra a distância fazendo esse cálculo simples. Para perceber o tempo, não é um processo tão simples, já que o som se espalha no meio, mas o processador calcula a distância através de um cálculo simples. Velocidade de propagação do meio, intervalo de tempo de ir e vir dividido por 2. O morcego, que tem a visão prejudicada, que tem uma visão muito deficiente, ele se conduz em um meio, ele consegue voar entre árvores, ele consegue caçar suas presas, desviar de obstáculos, porque ele desenvolveu um método baseado na produção de ultrassons. Esses ultrassons são emitidos, batem nos obstáculos e voltam e o cérebro dele é capaz de processar as distâncias usando a informação da velocidade e o tempo. Através do tempo de ir e vir, ele consegue estimar as distâncias. É assim também que funciona, por exemplo, o seu dispositivo Kinetics no seu videogame. Uma onda é emitida, bate em você e volta e o aparelho estima a distância a partir do tempo de ir e vir da onda. Se ele conhece a velocidade de propagação, ele conhecendo quanto é o tempo de ir e vir, ele consegue medir distâncias. Então a ecolocalização é possível sempre que você conhecer a velocidade de propagação no meio da onda e o intervalo de tempo de ir e vir. Isso é usado, por exemplo, nas chamadas trenas sônicas, que é um dispositivo que emite uma onda que é apontada para um obstáculo e que é capaz de medir o tempo de ir e vir do som. E com isso, substituindo no processador a informação do tempo, consegue estimar a distância entre a trena e o obstáculo. Simples assim, Fera. Você precisa conhecer a velocidade, a velocidade da onda no meio e o tempo de ir e vir. A gente pode também, usando o eco, construir imagens. São as chamadas ecografias, Fera. Dessas, a mais famosa é a chamada ultrassonografia, que tem esse nome porque usa ondas ultrassônicas. A gente chama de som toda onda mecânica que perturba a nossa audição, Fera, que a gente é capaz de perceber através do ouvido. E nós só somos capazes de perceber frequências até 20 kHz. Acima dessa frequência, as ondas são chamadas de ultrassons. E como é que funciona um exame de ultrassom? Atenção, Fera. Imagina que aqui é uma futura mamãe. Vou desenhar aqui. Ver se eu ainda tenho habilidade para isso. Pronto. E aqui dentro, eu tenho lá o bebezinho. Eu venho com um aparelho e encosto aqui na barriga da mãe, coloco um gelzinho. E esse aparelho emite uma onda que vai ser refletida pelos diversos tecidos do corpo na mãe. E aí, essa onda vai ser refletida, por exemplo, na camada aqui inicial do bebê e volta. Com esse tempo de ir e vir, eu consigo determinar essa primeira distância, que eu vou chamar aqui de D1. Só que parte da onda atravessa o tecido e chega no outro lado. E lá do outro lado é também refletido e gasta um tempo maior para chegar. Esse tempo maior vai estar associado a essa distância D2. Para determinação da espessura que é atravessada de tecido aqui na mãe, eu preciso conhecer a velocidade de propagação no meio e preciso conhecer o atraso entre os dois intervalos, fera. Atenção! Eu preciso conhecer os dois intervalos de tempo e através da diferença entre esses intervalos de tempo é que eu vou determinar essa espessura. Então, quando eu falo de uma ultrassonografia, eu preciso saber da velocidade de propagação no meio e preciso saber dos intervalos de tempo em que cada uma das paredes reflete o impulso sonoro. Fique atento! A ultrassonografia usa frequências maiores que 20 kHz, pois até 20 kHz a gente ainda chama som. E para a gente determinar a espessura do tecido que foi atravessado, a gente precisa, além da velocidade no meio, a gente precisa dos dois intervalos de tempo ou da diferença entre esses intervalos de tempo. Acompanhe agora uma questão que foi cobrada no Enem sobre isso. Olha aí, ferinha, uma questão cobrada no Enem. Acompanhe a leitura com atenção. A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagens muito utilizada em medicina. Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom emitido pelo aparelho e colocado em contato com a pele atravessa a superfície que separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Para observação de detalhes no interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas de até 30 MHz, ou seja, 30 milhões de oscilações a cada segundo. A determinação da distância entre órgãos do corpo humano feita com esse aparelho fundamenta-se em duas variáveis imprescindíveis. Fera, se você ficou atento na explicação que a gente acabou de fazer, você sabe que para fazer uma localização utilizando o eco, a gente precisa conhecer a velocidade de propagação da onda no meio e o intervalo de tempo de ir e vir. Mais do que isso, quando a gente quer construir uma ecografia, a gente precisa conhecer dois ecos. O eco no início do tecido e o eco no final dele. Então a gente precisa conhecer o intervalo de tempo entre os dois ecos. A gente precisa conhecer a velocidade de propagação do meio e esse intervalo de tempo. Quando você analisa as alternativas, a alternativa D, acompanha aí, diz que você precisa conhecer a velocidade do som no interior dos tecidos, isso está correto, e o tempo entre os ecos produzidos pelas superfícies dos órgãos. Essa diferença no intervalo de tempo é que vai permitir calcular a distância entre os órgãos. Fique atento a isso, para determinação da localização, velocidade e intervalo de tempo de ir e vir. Para medir uma distância entre tecidos, a espessura de um determinado órgão, você precisa do eco no início deste órgão e do eco no final deste órgão, ou seja, do intervalo de tempo entre os dois ecos. Simples assim. Espero que você tenha entendido o que a gente falou até agora e que se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo e do projeto. Convido você a conhecer outros vídeos aqui do projeto Física Total. Entre eles, em particular, eu gostaria de destacar esse que está aí no canto do vídeo. Nele, eu dou mais exemplos do que poderia ser trabalhado em fenômenos ondulatórios. Se você ainda não está inscrito no canal, se você ainda não está inscrita no canal, inscreva-se. Assim você fica sabendo sempre que um novo vídeo for postado. Todas as quartas-feiras, um novo vídeo do projeto Física em Ação, do projeto Enem em Ação. E todos os dias, um novo vídeo da revisão 300 de Física, fera. Acompanhando esses vídeos, tenho certeza, você vai chegar na prova de Física do Enem e dos vestibulares tradicionais totalmente preparados. Vamos juntos, fera. Este é o seu ano. Lembre que você pode. Física do Enem Física do Enem Física do Enem Física do Enem